E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, teve o primeiro gameplay de Starfield e foi foda, sério mesmo. Talvez você viu e achou comum, normal, nada de especial, mas tem coisa muito boa que só reparando depois nos detalhes é que você vê qual é a proposta em si aí. Por exemplo, isso vai aparecer mais pra frente aí, daqui a pouco eu vou falar, mas muita gente criticava que a Bethesda tava simplificando demais os RPGs dela e tal, e isso é verdade mesmo, tava indo por um caminho de simplificar demais, e com o que foi mostrado aqui de Starfield provavelmente vai dar um passo bem pra trás aí, vai dar uma... vai voltar a ter algumas mecânicas bem interessantes de RPG aí, daqui a pouco vocês vão ver, não vamos passar a carroça na frente dos bois aí. Mas sim, pra quem não tá sabendo, por acaso não assistiu ontem, teve conferência da Microsoft com a Bethesda, né, que agora faz parte da Microsoft, então foi em conjunto lá, e no final do evento, apesar da gente não ter tido papéis véio cesto, a gente teve Campo das Estrelas, deu pra ver aí o primeiro gameplay real do jogo, ficou bem legal, vocês vão ver aqui passando de fundo, eu vou explicando várias coisas que eu percebi, já assisti umas 3, 4 vezes aí, e mesmo que por um acaso você não esteja no hype pra Starfield, eu, por exemplo, tô bem empolgado agora, agora com o primeiro gameplay dá pra gente saber melhor como é o jogo, né, mesmo que você não esteja tanto no hype, na expectativa, é, no mínimo isso aqui é interessante pra você aí, que provavelmente é fã de T6 que tá vendo isso aqui, porque, né, o pessoal aqui do canal já é meio fissurado, meio viciado aí, já é um indicativo, já é um rumo de pra onde deve seguir. Por exemplo, T6 vai ser mais ou menos a mesma coisa na pegada tecnológica de Starfield, então já dá pra gente ter uma noção de gráficos, como é que deve vir um T6 aí futuramente, dá pra ter uma noção, como eu falei agora mesmo, de mecânicas de RPG, o que deve ser melhorado, algumas coisas lá, então isso aí já são pequenas pistas pra gente ir analisando. Mas sério, eu, por exemplo, nem sou tão fã de temática espacial assim, e achei bem legal o que foi mostrado, então dá uma chance pro jogo aí, talvez você vai gostar do que você vai ver aqui agora. Então vamos lá, o que foi mostrado foi mais ou menos uma apresentação de uns 15 minutos por aí, tem umas falas do Todd Howard aí no meio que eu vou dar uma cortada, que não são importantes, tem coisa que é interessante que ele fala e eu vou mostrar isso, mas enfim, quase tudo aqui, gameplay mesmo, dentro do jogo e tudo mais, mostrando, então bem interessante aí, vamos começar e ir acompanhando aí. Esse aí começo aí vai ser, é como se fosse o tutorial, tá, o Todd até falou, é logo no iniciozinho aí, uma lua meio que desabitada, só tem uma base ali pelo jeito, é um lugar que não tem muitos tipos de animais, a gente até vai ver alguns ali agora, mas é muito pouco, pelo jeito não tem muito tipo de planta, vegetação também, né, é um lugar bem rochoso aí, mas enfim, essa daí é a tua nave, depois vai ter uma parte explicando mais sobre ela aí, que você pode personalizar e tudo mais, mas em si no começo do jogo ela já é legalzinha, vai, bem estilosa na minha opinião. E aí já é gameplay real, se você for reparar ali no canto esquerdo de baixo, já tem uma barra ali que a gente já tinha visto em vazamentos de imagens lá de bem tempo atrás, com a parada de O2 e CO2 pelo jeito, né, oxigênio e gás carbônico, só que eu tentei reparar isso daí durante o gameplay, e parece que não cai, entendeu, eu não sei se essa lua aí tem, é, com o próprio oxigênio, e aí você não precisa usar o sistema pra respirar, mas enfim. É provável que em outros planetas que você tivesse mais, é, que não tivesse uma atmosfera agradável pro teu tipo de corpo, né, e sim, você vai ser humano provavelmente, pelo jeito não tem outras raças quando você vai criar o personagem, mas a gente fala disso depois, é, então, alguns ambientes que não seriam propícios pra você, provavelmente ia caindo aquela barra ali de oxigênio, e se você não for até alguma base, deve ter mecânicas no jogo, né, pra você de alguma forma recuperar o teu oxigênio ali, é, se você não fizer algo, você ia acabar morrendo aí, tem uma questão de sobrevivência, pelo menos nesse aspecto, né, não deve ter parada de comida, de dormir e tal, pelo menos a princípio não foi mostrado nada disso, mas a parada de atmosfera, isso daí vai afetar com certeza. E aí o que que tem nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, é, dá pra ver que vai ter uma parada de algum sistema de análise, né, que você vai poder interagir com vegetação e com animais, no Mansky tinha uma parada tipo isso daí, se eu não me engano, se você apontasse com a sua arma, você conseguir identificar, e de alguma forma analisar aquele tipo de, é, ser vivo ali, né, e aqui você tem algumas informações sobre o planeta, né, é, eu não sei o que exatamente significa aquela taxa ali de sobrevivência, 66.6, não sei se é específico dessa planta, eu acho que não acho que é do planeta em si, porque depois lá na frente, quando mostra planetas, também fala um pouco sobre isso, mas eu não sei como exatamente isso aqui afeta, se quando tá uma taxa muito alta, vai ser um planeta que você vai conseguir sobreviver meio de boa, talvez as criaturas ali sejam mais pacíficas, a atmosfera é boa, é, talvez seja esse tipo de coisa. E se tiver muito baixo, que eu até cheguei a ver um lá, um exemplo e tal, que tava uns 16%, alguma coisa assim, provavelmente se for lá, é, vai dar problema. E aí eu não sei se de acordo com o que você vai evoluindo no jogo, isso atualizaria, né, é, porque se você tiver mais avançado, com mais recursos e tal, você consegue se adaptar melhor ao ambiente, né, e talvez as criaturas de lá já não vão ser um problema, e aí essa taxa aumentaria. Então seria um bom indício pra saber em quais planetas você vai pousar ou não, porque tem planeta pra caralho, e depois a gente vai falar disso daí. Mas além disso, a gente consegue ver ali recursos, que eu suponho que sejam tipos de minérios aí, né, que você pode, é, conseguir desse planeta, o caso aqui é uma lua, né, mas enfim, fauna, que é o tipo de animais aí, o bizarro é que tá 0 de 0, e a gente vai ver uns animais aqui em seguida, então não sei exatamente qual é que é, meio bizarro, não sei, enfim, eu não consegui entender isso daí, era pra ter pelo menos 2 aqui, tá 0 de 0, era pra tá 0 de 2, por exemplo. É, flora tem 0 de 2, sendo que teoricamente você acabou de analisar uma planta aqui, né, você tá analisando nesse momento, então não sei, tá meio esquisito isso aqui, eu ainda não sei exatamente como vai funcionar, mas definitivamente é um negócio que você vai escanear, é, de alguma forma o planeta e tal, vai ir analisando ele, e vai ver os tipos de criaturas, de plantas e recursos que você consegue ter ali. Tem um detalhe também, que nesse momento nessa tela aí, vocês conseguem ver ali embaixo, no canto esquerdo, onde tava a parada de oxigênio que eu tinha falado pra vocês, mudou ali um pouco, né, agora ali já tá o nome da, da lua, né, que é Kreet, é, você tem ali a temperatura, vão ter alguns planetas que vão ser gelados, isso com certeza já mostrou um por alto ali já, mais pra frente, deve ter planeta que vai ser super quente também, e aí você vai ter que se adaptar entre isso, ou conseguir equipamentos que consigam ter alguma resistência a esse tipo de ambiente, ou então você só vai poder ficar algum X tempo naquele lugar. E tem também a quantidade de gravidade, e aqui, os exemplos que eu vi aqui em alguns planetas enquanto eu pausava, vai cerca de 0.4 a 0.8 e tal, levando em conta que a gravidade do nosso planeta, por exemplo, do planeta Terra é 9.8 mais ou menos aí, eu acho que todos os planetas do jogo basicamente, talvez com exceção dos que você for pra interagir com sociedades e tudo mais, mas todos que for só de exploração, é bem provável que a gravidade vai ser baixíssima pra você ter a mecânica do pulo alto, sacou? Daquele pulo lentinho, que é famoso em jogos espaciais aí. Aí quando você estiver num planeta que é, vamos supor, a base lá da, acho que a constelação, que é a guilda principal da campanha lá e tal, quando você estiver nesse grupo, aí lá provavelmente vai ser uma gravidade como se fosse próxima da Terra, e aí você não consegue dar pulão lá, lá vai ser um lugar normal, entre aspas. É bem provável isso daí, todos os exemplos que eu vi variava entre 0.4 e um pouco menos de 1 aí, 0.8, 0.9, por aí. Então, efetivamente é quase igual, vai, 0.4 a 0.8, o que importa é que você vai conseguir dar um pulo bem alto. Talvez, tenha alguma variação até no jogo, né, os que forem baixíssimo, você consegue pular um pouco mais alto ainda, ou os que forem um pouco mais pesado, você vai pular um pouco mais baixo. Mas eu acho que em todos eles vai estar em valores baixos assim, você não vai pegar um planeta que tenha gravidade 50, por exemplo, você não consegue sair do chão. Acho improvável que isso aconteça. Mas enfim, tem a taxa de oxigênio aqui também que está em 1%, e aí eu não sei se aqui já começou a contar, quando estiver chegando no 100, quer dizer que você já não, já está acabando o seu estoque, né, gasto de oxigênio talvez. Aí se estiver chegando no 100, você já tem que ficar preocupado e voltar para a sua nave. Talvez seja algo do tipo. Mas aí é pura exposição, né. Ele meio que analisou a planta ali, mas, enfim, não sei se agora já contaria como um ali já na parte de flora, né. Aí tem uns bichinhos que eu já estava falando, esse aí parece ser um negocinho meio pacífico, né, só está andando por aí, que é o que eu já falei que já é bizarro, como é que estava parecendo que tem zero animais nesse planeta. E aqui tem um exemplo agora de um pouco mais cabuloso, né. Esse aí eu acho até que é agressivo, né, porque ele tem toda a pinta de que vai atacar. Mas no Fallout 4, por exemplo, tinha uma skill que você conseguia repelir alguns animais para não te atacarem. Meio que amedrontar eles. Eu acho que é isso daí que foi feito nesse momento. Detalhe que o cara ia estar ferrado se viesse uns quatro para cima aí talvez, né. Comecinho de jogo, não sei aí. Dá para ver que o jogo está bem bonito. Esse aí é o momento que me deu mais medinho porque a extração de recursos lembra muito No Man's Sky, mas também não tinha muito como ser diferente, né. Um jogo espacial ultramoderno, você vai pegar uma picarita e ficar batendo ali e não resolve, né. Enfim, vai fazer parte disso daí. Você consegue recursos porque você vai usar isso para muita coisa. Lá na frente a gente vai ver. Dá para reparar aí que você ganha um XP, ó, descobrindo um lugar. Então vai ser num esquema parecido com o Fallout lá. Você vai ganhando XP quando você chega a regiões novas e tal. Em Skyrim, por exemplo, você só ganha XP usando as habilidades. É diferente, né. Aqui a gente já viu o rumo que vai tomar. E aí o que acontece? O objetivo é chegar nessa base aí e ali tem alguns bandidos, algo assim, né. Os seus inimigos aí do jogo, provavelmente. Ou pelo menos do tutorial. Dá para ver que o jogo está bem bonito, né. Você vê vários cortes lá dentro já. E agora vai ter o combate. Já me adiantando, lembra muito Fallout. Eu não achei muito diferente assim. Quem já curte Fallout provavelmente vai curtir também. Não tem muita novidade. Vocês vão ver daqui a pouco. A melhor parada é que... Até no Fallout também tem, né. Se você atinge nas pernas dos inimigos e tal, eles reagem diferente. Aí também vai ter uma parada meio assim. Daqui a pouco vocês vão ver. Se você atingir em determinados pontos, o inimigo vai reagir de uma forma diferente aí. Pelo menos no final. Enfim, como eu falei, ainda mais numa parte interna assim. Lembra muito os vaults de Fallout. Então, né. Aí é um negócio interessante, ó. O lockpick do jogo foi mudado aí. Faz todo sentido, vai. Você ia ter que ficar pegando um grampo e ficar abrindo numa parada espacial. Ia ser bizarro, vai. Colocaram um lockpick digital. O que foi bem legal. Bem maneirinho o esquema ali. Você ficar achando a posição certinha que você atinge dois pontos na tela ao mesmo tempo. E aí vai ser agora aí. Um negócio que eu esqueci de falar até logo no primeiro. Essa barrinha de vida aí me incomodou. Em cima do personagem. Eu espero que tenha a opção de tirar isso lá depois. porque, na minha opinião, é bem ridículo isso daí. E aí que eu falei, ó. Você atira ali no... Tipo um propulsor que ele tem nas costas ali, né. E aí você vê que o negócio voou pra cima e explodiu, né. Você pode abusar dos pulos ali pra poder usar em combate, como deu pra ver aí agora. Então, assim, eu acho que o combate era isso mesmo. Não tem muito como ser diferente, né. A gente tá falando de um jogo espacial com armas de fogo. Não sei se o pessoal tava esperando algo muito diferente. Eu vi gente reclamando que não curtiu tanto. Mas eu não vejo como podia ser muito diferente, não. Então, é uma pegada de Fallout um pouco adaptada aí com as especificidades desse ambiente, né. Agora aí, caras, é uma parte mais da história aí, tá. Eu não vou nem me importar muito em traduzir ao pé da letra aí, não. Em resumo, é o quê? Essa daí meio que é a base dos mocinhos, do lado do bem no jogo. Se eu não me engano, chama Constelação. E você vai ser convidado logo no comecinho do jogo ali a entrar pra esse grupo. O legal aí é a gente ver os gráficos e tal. Como que vai estar o jogo mais ou menos, né. Isso aí já não é CG em si, já é meio que rodando mesmo. E reparem principalmente na cara dos personagens. Acho que é o primeiro jogo da Bethesda que os personagens conseguem ser realmente reais e até bonitos. Sempre são muito horríveis. Só essa mulher aí que tá com um olhar meio de sapo, sei lá. Um olho de boi, sei lá. Tá meio esquisito essa parada. Mas os outros NPCs estão bem reais. E dá pra ver que esse daí é o caminho daqui pra frente, né. Se você tá esperando o T6 com personagens belos, isso vai acontecer aí. Essa mulher, por exemplo, tá realista pra caramba. Tem um cara depois que aparece também que tá fodão. Acho que é esse aí, na verdade. Aí. Cara, os NPCs estão fodas, vai. As expressões faciais deles mexendo o rosto de fato mesmo, assim. No Fallout 4 eu já mexia, né, mas ficava meio robótico. Aqui tá bonito pra caramba. É, em resumo aí, parte da história, tá, como eu falei, não importa tanto traduzir isso aqui ao pé da letra aí agora. Depois pode até procurar em off aí. Mas, é, pra mais pra mostrar a interação com os personagens em si, o ambiente da cidade ali e tudo mais. Meio que contando um pouquinho da história aí. Essa constelação, pelo jeito, é o pessoal que tenta manter a ordem no espaço, sacou? É, eles fazem operações por aí pra atrapalhar os planos dos vilões, vamos dizer assim. Em resumo, é por aí. E aí, por algum motivo, como todo jogo aí, você vai ser o escolhido, que vai ser o melhor combatente possível dessa organização, né? Isso já é esperado, já. Detalhe pra quantidade de ambientes que vão sendo mostrados aí agora, tá? Várias criaturas também. Muitas criaturas não conseguem isso tão longe. Porque qualquer coisa que está no fim desse jogo... Esse monstrão, quase um mamute chifrudo aí, sei lá, foi da hora demais. E espero eu que seja pacífico, é o tipo de criatura que é muito bonita pra você ter que ficar matando por aí. Mas agora vem uns pontos mais interessantes, vai, esquecendo aí só a história em si, porque a história é boa, a gente vê ela completa depois quando sair o jogo, né? Agora a gente tá vendo aqui detalhes em si de como vai ser o gameplay. Então vamos pra uma parada muito importante aqui, que é a criação de personagem. Segundo o que o Todd falou, isso aqui vai ser o mais... O mais com opções que você vai ter pra você criar o teu personagem. E nunca foi tão livre pra você fazer exatamente o que você quiser. E realmente tá parecendo que você tem opção pra caramba mesmo ali de mexer no rosto e tudo mais. Então é possível que você vai criar o teu personagem em si. E agora vem o ponto legal. A gente tem backgrounds no jogo. Pois é, pra você que não sabe o que é um background, é literalmente quem você era no passado, mais ou menos assim. Então você tem entre algumas opções aqui um caçador de feras, caçador de recompensas, um cozinheiro, um diplomata que vou usar muito da sua persuasão, de carisma e tudo mais, né? Tem peregrino, tem um monte de opções aqui. Isso é comum em vários RPGs aí, mas a Bethesda meio que tinha dado uma abandonada a isso. Já teve em alguns jogos aí anteriores aí, nos Falloutes antigos tinha isso, eu acho. Eu não lembro se tinha o background ou se tinha só as traits, eu não lembro, enfim. Mas isso é uma característica foda de RPG. O melhor que eu já vi na minha vida até hoje é o Dragon Age Origins lá. Que dependendo da sua classe e da sua raça, você vai parar em começos de jogo diferente. Aí cada um tem um tutorial diferente. Você tem lá duas horas de gameplay únicas dependendo da escolha do seu personagem. Isso é muito foda. Mas de um jeito mais simples, né? Que não dá tanto trabalho assim, é colocar essas opções aqui. Então, por exemplo, se você escolhe chef, que é cozinheiro, né? Você era alguém que saia cozinhando por aí e trabalhava como cozinheiro. Não importa, você tinha o hobby de cozinhar. Não importa, o que importa é que você tenha as habilidades pra isso. Então você já começa o jogo, por exemplo, causando mais dano com armas brancas. Então, pô, você ficou a vida inteira cortando carne com um cutelo, por exemplo. Então se você pegar uma parada, vai, minimamente semelhante a um cutelo, você tem força no braço já pra dar uma porrada, vamos supor. Então você tem 10% de dano extras com armas brancas aí. Você vai criar algum tipo de comida ali no jogo? Os bônus que você vai ter ali, as receitas que você vai conseguir lá no seu laboratório, vão ser mais fáceis ali de você conseguir. Você vai conseguir coisas melhores no final das contas, entendeu? Porque é a sua especialidade ali. Como você se alimentou bem a sua vida toda, você já começa com 30 de HP a mais, entendeu? Isso daí foi algumas características que aparecem ali. E aí tem algumas, claro, que aparecem e aí você vai ter opções diferentes, entendeu? Como o cozinheiro você tem bônus ali na área de pesquisa de culinária, se você fosse um, vai, fabricante de armas de alguma forma assim, uma espécie de ferreiro, mas não é ferreiro, né? Vocês entenderam? Alguém que fosse especialista nisso daí, em fabricação de armas ou em manipulação de peças e tudo mais, você ia ter talvez um bônus na pesquisa disso daí. Deve ter algum dos backgrounds aí que vai pegar isso e vai ter esse tipo de bônus. Se você seleciona que você era um médico, por exemplo, você vai se curar melhor. Nesse jogo, não sei qual é que vai ser o nome exato aí, mas tipo o Steam Pack ou Poção de Cura, né? Que você ia usar pra se curar, você vai ter bônus ali de 10% pra se curar a mais. Então, tudo isso daí vai mostrando, assim, é uma coisa pequena? Pode ser, mas é um negócio muito legal, entendeu? Que você já começa criando um roleplay de verdade pro teu personagem. E aí, a gente não sabe aqui ainda, mas em vários jogos você tem opções únicas de diálogo quando você é determinada coisa. Então, ah, você viu alguém ferido? Se você é um médico, você pode oferecer alguma ajuda. Você pode falar, ah, se você fizer isso, você consegue se curar melhor. E aí, vamos supor, a pessoa pode ser que vai te dar uma informação útil, como você ajudou ela, ela vai te dar uma informação sem você ter que pagar a ela por isso, por exemplo. Então, geralmente, se desenrola assim. Não sei se aqui vai pegar nesse ponto também, mas eu acho provável. O fato é que vai ser bem útil, vai ser bem interessante. Você já começa com um pequeno bônus no que você já gostaria de evoluir ali. E além do background, a gente tem as traits. Isso daí também é uma parada bem comum aí em vários RPGs. O que é a trait em si? Seria como uma característica, uma personalidade que você tem ali. É uma característica da sua personalidade, no caso, né? Que vai afetar o jeito que você interage com o mundo. O que acontece? O legal disso é que não é só apelação, não é só vou pegar um bônus. Se você selecionar algo, você tem algo de bom naquilo e tem algo de ruim. Literalmente, tudo na vida, toda escolha, você tem algo de bom e algo de ruim que vai vir daquilo. Então, pegando aí, por exemplo, algumas coisas que tem aí, você pode ser extrovertido ou introvertido, né? Que é falar demais ou falar muito pouco, né? Ficar na sua. Então, em um deles aí, no extrovertido, você vai ser uma pessoa muito sociável. Então, você vai ter bônus melhores se você estiver andando com alguém do seu lado. Se você tiver um Companion. Não sei se em algum momento do jogo você vai ter que fazer algumas missões obrigatoriamente sozinho. Porque é o único jeito que você teria uma desvantagem. Sempre é melhor você andar com o Companion em si, né? E você ainda teria bônus com isso ainda. Então, na minha opinião, sai só na vantagem isso daí. Mas, pode ser que, por exemplo, se você quer fazer alguém mais furtivo, um Companion vai te atrapalhar. No Skyrim acontece isso. Se você quer ser um Rogue das Sombras, ficar andando com alguém que não tem furtividade vai ser um problema pra você. Então, talvez seria, em alguns casos, é melhor você ser sozinho. E aí, você seleciona introvertido. Você vai ter bônus andando sozinho, mas sempre que você estiver acompanhado, você vai ter alguns prejuízos ali, uns debuffs. Então, tudo é isso. Você vai ganhar alguma coisa e vai perder outra. Um exemplo de outro que aparece aqui. Kid Stuff, que chama. Parece que, pelo que eu entendi, os seus pais ainda estão vivos e de boa em algum canto lá na galáxia. Deve ser em alguma cidade importante e tal. Não sei. Na verdade, assim. Não uma cidade importante, né? Cidade onde você nasceu, em teoria, né? E aí, você pode voltar pra lá e você tem acesso a essa casa. Isso é uma vantagem. Você já começa o jogo com uma casa tua. Só que tem a desvantagem que, até o final do jogo, todo o dinheiro que você ganha, 10%, você já vai mandar direto pros seus pais pra cuidar deles, pra ajudar eles. Percebe como tudo tem um benefício, um prejuízo e faz um sentido aí? Tem uma outra opção relacionada à casa aí também, que deu pra ler, que é... Você já começa com uma casa própria sua, em uma lua pequena, parece. Mas, como você tem aquela tua casa, você teve que comprar ela, construir, né? Comprar os materiais e construir. Então, você já começa com um débito, uma dívida de 50 mil de crédito. A gente não sabe ainda se isso é dinheiro pra caramba no jogo ou não. Mas, definitivamente, já é um prejuízo. Ainda tem um detalhe que, explorando um pouco essa opção aí, né? Se tem como você ter dívida no jogo, o que isso significa? Você tem que pagar. Se você não pagar, pode ser que alguma organização, algum banco do jogo, algo assim, vai mandar piratas parciais atrás de você. Não vão te deixar em paz enquanto você não quitar essa dívida? Eu, pelo menos, acho muito da hora, mano. É muito realista isso daí. E, assim, se você já pode começar com essa dívida pela sua casa, quer dizer que, talvez, no meio do jogo, você pode pegar uma dívida também. Ah, eu vi um vendedor vendendo uma parada muito foda lá, só que é caríssimo. No Fallout 4 acontece isso. Logo na primeira cidade lá, Diamond City e tal, é a segunda, tecnicamente, mas é a primeira cidade de verdade, vai. É a primeira cidade que você chega lá, logo no comércio lá, você tem um cara lá que já vende itens caros lá por um monte de tampinha. E você não tem essa quantidade, só mais lá pro meio do jogo que você vai ter. Então, talvez, aqui em Starfield, você abriria essa opção de, ah, você vai num banco da cidade lá, que faz todo sentido ter, pega um empréstimo, vai ter juros em cima. Se você não pagar, você tá fodido. A gente vai mandar um monte de caçadores de nível mais alto que o seu, sempre cinco níveis acima. Vai estar nível 10, eles vão nível 15, coisa assim, pra ser um desafio de verdade. Seria muito da hora, até pra roleplay. Você pode ser um pirata espacial, pega um empréstimo, foda-se o banco e depois você vai ter que arcar com as consequências com isso, mano. Velho, abre tanta possibilidade, uma coisinha tão pequena assim, uma coisinha à toa que você lê ali num trecho e a minha cabeça já começa a girar com um monte de opções. Não sei, comenta aí, mas eu acho que isso seria muito legal. Eu vou te falar que quando eu fui começar a jogar o Wasteland 2, eu li todos os traits lá e não gostei de nenhum. Eu achei que todos davam mais prejuízo do que benefício, então eu preferi começar sem nenhum. Geralmente você tem essa opção também, eu acho que aqui também vai ter. Tá opcional ali os dois. Enfim, eu acho que você vai poder começar sem nenhum também, se você quiser. Mas pelos que deu pra ler aqui, eu gostei das opções que você tem aqui no jogo, porque eles parecem ser benéficos dependendo do seu estilo de jogo. Então você vai escolher o que é bom pra você ali, vai ter alguns prejuízos, mas que talvez não vai te atrapalhar tanto. Vamos supor, só chutando um aqui, que você tenha alguma doença que as suas mãos ficam tremendo. E aí, vamos supor, você não consegue ficar segurando mira que tenha isso. Não deve ter no jogo, tá? Só tô dando um exemplo pra vocês entenderem aí o que seria um negócio benéfico, só benéfico pra um personagem. Se você quiser fazer um sniper, isso daí vai ser problemático pra caramba, não vai funcionar, né? Mas se você quer fazer alguém que luta com armas brancas só praticamente, ou com uma shotgun, que né, a mira não tem que ser perfeitinha. Então, sei lá, você receberia algum benefício disso daí, mas o prejuízo não iria te afetar. Ah, esse aqui é o segredo, entendeu? Você escolheu um prejuízo que você pode aguentar, que não vai ser um problema pra você. Independente aí de você querer usar ou não, o fato é que é bem legal você ter essas opções aí. Ele falou aí que isso daí é mais sobre como se... não é só sobre aparência, mas como ele se desenvolve. E aí entra o sistema de habilidades do jogo, que eu também curti a ideia, que é meio que um híbrido aí, de certa forma. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu até pausei pra ver todas as opções que tinham aí e tal, pra poder ir olhando uma por uma. Qual é que é o esquema? Quando você ganha um ponto de habilidade, você pode pegar o nível 1 de qualquer habilidade que você quiser. Vamos supor que você nunca usou a ciência ali. Você pode ver ali em cima, na verdade, né, as opções que tinham aparecido ali. São físico, né, de provavelmente, suponho eu que de HP, de resistência, talvez de lidar melhor com a atmosfera dos planetas e tudo mais. Social, que vai envolver carisma, talvez liderança pros personagens que vão estar contigo. Daqui a pouco vocês vão entender isso daí. Mas envolvendo carisma em si ali, né. Combate, que é auto-explicativo, né, o tipo de arma que você vai usar e tudo mais, causa mais dano e tal. Ciência, que eu tô supondo que tenha mais a ver com projetos que você vai descobrir e aí vai estar ligado a craft, talvez as paradas de receita culinária que eu tinha falado que tem lá no background de chef, né, de cozinha. Eu suponho que seja algo assim, de melhorar o item de cura que você vai usar, talvez de craftar armaduras melhores, armas melhores, não sei. E tem a parte de tech, que talvez também armas e armaduras podem estar até nesse aqui, na verdade, não sei. Mas o tech eu acho que seja mais relacionado a modificações de armas que você pode fazer, que vai mostrar daqui a pouquinho aqui. Mas vai pegar naquele mesmo esquema do Fallout 4 lá, que você pode colocar coisas diferentes na sua arma pra ter efeitos diferentes e tudo mais. Então, eu suponho que vai ser mais ou menos nesse esquema aí, mas é um pouco chute aí, porque só deu pra ver bem o combate, tá? Mas aí como é que funciona o sistema de evolução em si? Você vai pegar, você tem um ponto de habilidade, você vai gastar em qualquer habilidade que você quiser ali, a princípio estão todas liberadas, pelo menos aparentemente. E aí você vai escolher entre o que tiver disponível e o que você quer. E você tem o nível 1. Pelo jeito, todas as habilidades vão até o nível 4, ou pelo menos a maioria aí. E aí o que acontece? Pra ir pro nível 2, não basta você gastar um ponto de habilidade ali depois de novo. Você vai ter que cumprir algum desafio. Então vamos supor que você pegou a habilidade de explosivos, né? De causar mais dano com explosivos, com granada e tal. O que vai acontecer? Depois que você pegou o nível 1, vai aparecer ali um desafio, mate 15 inimigos com explosivos. Depois que você conseguir matar 15 inimigos com explosivos, e você tiver um ponto de habilidade extra ali sobrando, aí você pode pegar o nível 2. E aí vai aparecer um novo desafio de mate 70 inimigos com explosivos, talvez. E aí você pode chegar no nível 3. E aí vai aparecer mate 125 inimigos. É tipo isso, entendeu? Então isso aí, o que acontece? É de certa forma pegar mais ou menos o mesmo sistema de evolução que a gente tem lá no Skyrim, que eu acho que é muito bom, muito melhor que o de Fallout. Você só evolui lá em magia de destruição se você ficar usando magia de destruição. Então pra você ser um especialista naquilo, você tem que usar aquilo pra caramba. Acontece muito diferente em vários outros jogos. No Fallout 4 mesmo, você não precisa usar nada de agilidade. Você pode ser um cara que luta de longe, devagarzão e tal, mas você vira um mestre da agilidade ali porque você distribui os pontos ali. Witcher 3 acontece a mesma coisa. Talvez você nunca usou o Igne, mas toda vez que você dá um level up, você vai e gasta um pontinho lá em Igne e aí você vira um mestre da chama sem nem usar aquilo. Eu acho meio bizarro. Faz muito sentido esse sistema de você ter que treinar a habilidade pra você virar um mestre naquilo ali. Então vai ser mais ou menos assim. E o legal ainda é que dá uma delimitada aí, né? Você não consegue apelar demais e simplesmente evoluir as habilidades tudo rapidão ali, só o que você quer. Se você realmente quer evoluir aquilo, use bastante aquilo. Quer virar um sniper profissional, mata todo mundo na sniper. Assim você vai conseguir ter mais facilidade nesse caminho aí. E agora vem umas partes aí que é menos detalhadas um pouco, né? Você vai fazer pesquisas de armas e tudo mais pra você poder criar. Eu imagino que seja algo parecido um pouco com o que tem no X-Con. Você consegue parte de animais, de inimigos e tal, e aí consegue aprimorar suas armas. Então você vai conseguir fazer isso daí pra ir craftando itens novos e tudo mais. E fazer modificações, como eu tinha falado pra vocês, igual no Fallout 4. Tem a parada de construção 100% da sua base aí também, como você tá vendo. Pelo jeito, em qualquer lugar do universo que você quiser, que você pode construir uma em qualquer planeta e tudo mais. E você pode contratar NPCs que você encontrar pelo caminho pra ficarem trabalhando pra você ali. E ele falou em algum momento ali que isso pode gerar recursos pra você. Eu não sei como exatamente, mas de alguma forma você vai ter uma economia ali. Que talvez você vai conseguir ter plantações de alguma planta rara ali na tua fazendinha. Você vai conseguir extrair minerais de uma mina ali perto. E aí vai fazer algum dinheiro naquilo. Tem a sua nave também, que vai ser basicamente a sua casa principal de fato. Você consegue customizar ela toda, como você tá vendo aí. E isso não só pra estética, tá? Claro que a estética também você pode fazer o que você quiser ali. Aposto que vai ter gente fazendo uma peromba gigante espacial. Mas, você pode fazer ela do jeito que você quiser fodão. E, como ele tá falando nesse momento, não é só pelo que parece. Mas também porque você vai poder pilotar ela. Isso deu uma parada que eu não tava esperando no jogo. Eu achei que você ia fazer viagem rápida direto pros planetas que você poderia explorar. E aí neles lá você interagia só andando. Não, aqui você tem voo mesmo. Não tem um carrinho no Fallout, mas aqui você pode pilotar uma fodendo nave. Mas tá bom. No Fallout 5, vem aí. Eu quero andar de moto lá. E o voo tá bonito. No mínimo, você tem que admitir que tá bonito pra caramba. Vocês vão ver aí agora que tem combate espacial. E parece que tá bem feito. Eu, pelo menos, achei legal. Eu sou meio... Por alto, entendeu? Eu não sou... Como eu falei, eu não sou tão fã de temática espacial. Então, eu não fico acompanhando milhares de filmes e de séries e tudo mais. Mas, na minha opinião, tá bonito pra caralho, velho. Com os destroços tudo voando ali. Quando você destrói uma nave, ela não só explode e já era, não. Fica uns pedacinhos ali. Isso tá bonito pra caramba, velho. Olha isso. De alguma forma, eu acho que talvez deve dar pra você recolher algum drop dela ali depois, né? Se você destrói ela, deveria dar pra conseguir alguma coisa, né? Agora que tá bonito, tá. Eu já imagino também que é provável que, assim como mandam mercenários atrás de você quando você rouba alguém, é provável que vão vir piratas espaciais caçando sua nave nesses momentos aí também, viu? Não vai ser tão aleatório assim. Se você for pra um caminho de maldade aí, é bem provável que vão te caçar até o fim da galáxia. Mas tá bonito pra caramba, tá bonito pra caramba. Definitivamente. E aí vem a parte que é mais... Não é que é ruim. Na verdade é uma notícia muito boa que veio. Só que você já tem que ficar atento, porque eu conheço vocês. Vocês vão se decepcionar quando chegar no jogo depois. Vai ser dito, já vou adiantar aqui agora. Vai ser dito em seguida aí. Que vão ser... Isso aí é... Igual tava ali, vão se pôr em um sistema solar e tal, do comecinho do jogo talvez, né? Tem 100 sistemas mais ou menos desses daí. Sistema planetário, né? Não necessariamente todos tem Sol. Um sistema planetário eu acho que seria o termo mais certo. Mas enfim, do mesmo jeito que a gente tem o sistema solar nosso aqui da Terra, né? Com os planetinhos e tal. Vão ser 100 desses sistemas aí. E aí, no total, são mais de mil planetas. Mais de 100 desses daí, mais de mil planetas, né? E aí, é impossível. Não são mil planetas ultra mega desenvolvidos. Cada um que você chegar vai ser tudo foda. Vai tá tudo bem feito lá dentro. Cheio de missões em cada um. Cheio de criaturas em cada um. Não fecha a conta. Não tem como desenvolver um jogo desse. Se fosse nesse nível, isso ia demorar 50 anos pra ser feito. Vamos supor. Não tem como. Não fecha. Desses mil, vamos supor, vai ter aí 10 da campanha principal e mais 15, 20 ali importantes. Vamos supor. Talvez 50 no total. Não sei. A gente não sabe quantos exato. Mas esse é um número pequeno desses aí. Que vão ser realmente muito importantes ali. Que vão ter sociedades neles, né? Cidades grandiosas. Que você vai ter objetivos pra fazer neles lá de fato. Fazendo parte da campanha principal ou de outras missões importantes. E aí, nesses daí, vai ter coisa pra caramba, provavelmente. Nos outros, é bem provável que uma grande maioria desses planetas aí não tenha vida. A grande maioria. O que faz muito sentido. Porque, estatisticamente, espaço é esse mesmo. A maioria dos planetas, maioria esmagadora, não vai ter vida. A tendência sempre é essa. Mas muitos desses aí vão ser, talvez, mais esquema de só um planeta rochoso. Com minerais pra você recolher ali. Tem lá algum planeta que seja um deserto, como se fosse de uma areia mesmo, assim, e tal. A mesma coisa da vida real. Cada planeta tem suas características lá. Um é mais congelante. Outro nem tanto, porque tá perto do Sol, no nosso caso aqui. Então, cada um vai ter suas características. A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Mas, é muito provável que a imensa maioria não vai ter quase nada pra se fazer. Você vai poder ir lá explorar e tudo mais. Mas, não tem como fazer em mil planetas mega detalhados. No Man's Sky, por exemplo, era infinito, né? Você tinha a possibilidade de literalmente ir ao infinito, pelo menos assim, supostamente, né? Eu nunca testei e nem sei se alguém testou na real. Mas, qual que era o esquema do No Man's Sky? Lá era gerado proceduralmente. Assim como o primeiro The Elder Scrolls também era, por exemplo. Os mapas vão criando de acordo com o código lá, que é um código complexo e tal. Mas que ele cria isso automático. Isso faz com que o jogo não pese tanto. E com que você não tenha que fazer cada um dos planetas. Então, vai numa combinação da aleatoriedade lá. Por isso que apareciam uns bichos tão esquisitos. Chute, tá? Isso aqui não é informação, porque não foi falado e tal. Mas, é provável que uma boa parte dos planetas seja de uma forma meio procedural assim. Ou, pelo menos, seja retocado só por alto e complementado o procedural. É bem possível que seja isso. E é bem provável que nesses planetas em si não tenha criaturas, justamente pra não aparecer aquelas coisas esquisitas de No Man's Sky. Serão planetas mais simples, assim, só de formação de terra e tudo mais. Formação rochosa, no caso e tal. Vocês entenderam, né? Mas sem vida pra justamente não ficar coisas bizarras, que seria meio escroto aí. Porém, eu acredito que nos planetas que forem realmente muito bem trabalhados, que aí, como eu falei, não sei quantos vão ser. Vai ser 20, 50, 100? Não dá pra saber aí. Vai depender do tamanho de cada planeta, como quiseram fazer. Do esforço que puseram nisso. Aí, não tem como a gente saber aqui agora. Mas, eu só tô falando isso tudo pro pessoal não se iludir. Nossa, mil planetas, cada um vai ser único, cada um vai ser fodástico. Não tem como, a matemática não fecha nisso daí. O que importa é, a exploração em si vai ser fodástica. Esse é o ponto. Vamos dar uma olhada em um planeta que ele tá falando aí. Não somente ele, você pode explorar também os outros perto. E aí, é legal que você pode ver os detalhes dos planetas ali. Eu já vou falar sobre isso mais ou menos. Esse aí é um sistema solar, no caso. Tem um planeta mais gelado, tem outro ali com outras condições. E aí, esse é o esquema. Até aí, nesse momento foi meio chocante quando falou. Mais de cem sistemas desse daí, com mais de mil planetas aí, no total. Eu até pausei aí pra poder dar uma olhada. Por exemplo, no primeiro planeta que ele falou ali, aparece, vamos supor, informações assim, né? Taxa de sobrevivência, como eu tinha mencionado lá no começo desse vídeo, né? 15%. Ou seja, eu não sei se seria muito difícil enfrentar as criaturas que poderiam ter ali. Ou se, talvez, não seja muito bom pra você o planeta em si. A gente vai ver as próximas características aqui. Tem o tipo dele, no caso é rochoso. Mais pra frente ali aparece um que é tipo gelo e tal. Enfim, é formado de gelo em si, a superfície, não sei exatamente. A quantidade de gravidade, 0.91. Como eu falei pra vocês, os que aparecem aqui são tudo abaixo de 1 aí, mais ou menos. A temperatura, né? O esquema que aparece ali, se é muito gelado, se é temperado e tal. A atmosfera, no caso desse aí, aparece como O2, então oxigênio, né? Provavelmente, se você for ali, você não vai ter problemas pra respirar. Aquela barrinha de oxigênio não deve diminuir, igual eu tinha falado pra vocês mais cedo, né? Que talvez na Lua, que tava visitando lá no comecinho, seja esse esquema também. Ela também seja com a atmosfera de O2, por isso que não vai diminuindo, pelo menos em teoria. Tem também o nível magnético do ambiente ali, a fauna, a flora e a água. E aí você pode ter ali abundante, no caso de animais e plantas aí, e a água biológica. Eu não sei o que exatamente, quais são as outras opções aí, não sou especialista em espaço. Mas enfim, esses daí são os dados que a gente consegue ver. O que é que dá pra gente tirar disso daí? O tipo de planeta é o que a gente deve ter algumas variações aí, mais aí. Mas não sei, não deve passar de 10 tipos, 15 tipos, por exemplo. Não tem muitas opções, vai. Rochoso, gélido, não sei nem quais opções teriam além disso. Por exemplo, se você for analisar o Sol, certamente vai estar como gasoso, né? Mas enfim, você tem as informações todas ali. E aí logo depois desse que eu acabei de citar, que é o Jameson aí, de Misson, não sei qual é que seria a pronúncia, né? Você tem o planeta de gelo que eu falei, então vamos olhar as estatísticas dele também. Então indo pro gelo aqui agora, né? Chama Tchaula aí, a chance de sobrevivência dele tá bem maior, tá mais ou menos quase o dobro aí, vai. É 36% aí. O tipo já é de gelo, ele já seria bem diferente aí provavelmente na hora de explorar, né? A gravidade cai pela metade também, em 0.43, mas é o que eu falei. Eu desconfio que justamente por todos os que aparecem aqui serem valores tão baixos, todos os planetas do jogo devem ser baixíssimos, pra permitir que você dá aquele pulo alto, senão ia complicar a mecânica do jogo, né? Não deve ter um planeta com gravidade 50, senão você não ia sair do chão e aí ia complicar muito pra você. Você não ia conseguir levantar tua arma, talvez, porque você ia ser fraco, você tá acostumado com gravidades baixas, na alta você ia se ferrar muito. Então é bem provável que todos os mil sejam valores baixíssimos, assim. Temperatura dele congelada, né? Gélida e tal. A atmosfera já é de CO2, ou seja, gás carbônico aqui. Certamente nesse aqui já ia ter um problema. Não sei, porque assim, como eu falei, eu acho que na imagem lá, na sua barrinha lá, aparece CO2 ou O2. Talvez nenhum planeta de CO2 tenha algum sistema ali no teu equipamento que consiga transformar ele pra oxigênio. Faça uma espécie de fotossíntese artificial ali? Não sei. Mas é provável que aconteça assim. Enfim, não tem como que a gente especular nisso aqui agora. A quantidade de magnetismo lá é desconhecida. A fauna e flora são inexistentes. Ou seja, esse aqui seria um planeta somente pra explorar rochas, talvez minerais pra você conseguir e tudo mais. Mas não sei aí quais objetivos além disso você poderia ter, a menos que tenha uma missão de conseguir fazer algo lá. Mas o planeta em si é o que eu falei. É esse tipo de planeta que eu acho que vai ser predominante. Que não tem quase nada pra você explorar. E aí você vai lá pra conseguir recursos, basicamente. Pra ver o ambiente, como é que é e tal. Mas você vai explorar ali algum tempinho e depois vai vazar. Não vai ter muito o que fazer, supostamente. E só pra deixar claro, mano. Isso não é uma crítica ao jogo. Isso tudo que eu tô falando aqui é uma explicação. Porque se não vocês aí tão ouvindo, muita gente vai chegar no jogo pensando Nossa, vai ter mil planetas fodas. E não tem como ter. Isso é inviável. A maioria vai ser isso daí. Você pode visitar o planeta. Talvez seja até foda de observar o planeta em si, o ambiente gerado ali e tudo mais. Mas ter coisa pra fazer de verdade é improvável. A menos que seja uma missão te mandando ir lá pra conseguir um recurso. É improvável que você vai conseguir alguma coisa ali. E só pra terminar, tem o tipo de água ali que tá escrito Heavy Metal. Então, toca um rock aí. Mas não sei o que você quis dizer exatamente. Eu juro que eu não sei. Metal pesado. Não sei o que isso tem a ver com o tipo de água. Não sei como que isso dê um índice de característica ali. Mas aí não importa. A gente vai descobrir no jogo lá pra frente. E pra terminar com o terceiro exemplo de planeta aí também. Gagarin, que também é nesse mesmo sistema aí. Rochoso de novo. Só uma coisa. O nível de sobrevivência nele já tá em 18%. Então, já é mais difícil de novo, né? Eu tô supondo que como o planeta gelado tava escrito sem flora, sem fauna lá. E a chance dele já era bem maior, de 30 e tantos por cento. Eu acho que isso daí é o que influencia um dos fatores. Você não ter criaturas no planeta vai aumentar sua chance de sobrevivência, né? Eu acho que por outro lado também, como ele lá tava gelado, a temperatura não ia ser muito agradável. Isso também deve afetar a chance. Se você tivesse um planeta aqui mostrado que fosse só rochoso, sem fauna e flora. Eu chuto que ele ia ter uma chance muito maior do que 30 e poucos por cento. Que é o caso do planeta de gelo ali. É provável que ele ia ter 60, 70 e tal. Detalhe, com atmosfera de O2 também, né? Aí talvez fosse até 100%. Não sei. Seria muito difícil você morrer nessa condição. Se não tem criatura te atacando, se a atmosfera é de oxigênio e se a temperatura é ok, eu acho que não teria como você morrer ali, né? Não sei. Mas aí é suposição minha de como deve afetar essa taxa de sobrevivência aí. Eu parei na atmosfera, eu acho, né? Oxigênio aí, no caso desse planeta. Temperatura é temperada. Gravidade 0,89. Não sei se eu tinha falado isso tudo aí. Rochoso. Magnetismo ali desconhecido. Fauna e flora moderado. Ou seja, tem criaturas nesse planeta. Talvez por isso a taxa de sobrevivência seja mais baixa que no outro. E o tipo de água é biológica de novo também. Não sei o que isso daí significa. Detalhe que você pode reparar aqui ali no próprio coisa do planeta aí. Você tem ali traits desconhecidas. Ou seja, características do planeta, né? Não sei se tem como além das... Pelo jeito sim, né? Além dessas características básicas, que todos eles vão ter alguma definição ali. Você pode também ter uma característica única em algum deles. Talvez habitado por uma sociedade de aliens. Vamos supor. Vai ter planetas que você vai chegar e vai ter base de alienígena lá. Certamente. Então, talvez isso daí seria uma trait no caso. Um negócio que eu acabei não falando aí, né? Porque eu fiquei muito focado nesse negócio de cada planeta e tal. Mas é que você pode, com a sua nave, voar e pousar em qualquer canto daquele planeta ali. Estilo No Man's Sky mesmo, tá? Você pode pousar em qualquer canto do planeta. Ele é 100% explorável. E é esse que é o ponto. Na verdade, tinha que ter falado já como princípio. É justamente por isso que é impossível você ter mil planetas, né? Se cada um deles... Eu imaginava que o jogo ia ser assim. Mais ou menos o que... Tipo assim, acontece em vários jogos aí, na verdade. Você vai e você pode viajar... Você tem lá mil planetas no cenário. Até deram um exemplo isso daí na live, que poderia ser algo acontecer, né? Mil planetas. O único jeito, assim, de realmente todos eles serem... De ter essa quantidade e tal, vamos supor. Não é que é o único jeito, né? Mas a princípio pode ser pensado e tal como opção aí, que faria sentido. Você tem ali uma parte de planetas que vai ser realmente muito bem trabalhado. Tem uma outra parte que seria mais pra você explorar, que não vai ter tanta coisa nele, mas pra você conseguir recursos. E poderia ter uma parte que, por exemplo, você mandasse uma equipe sua explorar e aí conseguisse recursos de lá. Mais ou menos o que acontece, vamos pôr no Dragon Age Inquisition, que você envia equipes como uma missão e eles voltam cumprindo aquela missão pra você. E que os que você pudesse visitar, que ainda fosse uma quantidade grande, você pudesse pousar em uma parte específica do planeta e tivesse uma área fechada que você pode explorar ali. Não é ele todo. Eu pensava que o jogo ia ser mais pra esses esquemas assim. Não foi o que foi prometido aqui agora. Mil planetas que você pode explorar todos eles, que você pode parar em qualquer canto de cada planeta. Meio grande essa promessa, viu? É o que eu falei. É por isso que a gente tem que ir com expectativa baixa nesse ponto, porque se for levar o pé da letra e ir achando que vai ser todos os mil realmente fantásticos e tal, é provável que você vai decepcionar lá na frente. Por exemplo, foi o que aconteceu com No Man's Sky, né? Tudo bem que o problema do jogo não era isso. O problema era o jogo ser ruim em si, mas prometeu lá, vai ter planetas infinitos e tal. Só que você vai vendo e depois você começa a enxergar um padrão entre eles, você começa a ver que a maioria deles são ridiculamente bizarros, não é foda de explorar e tal. Aqui eu acho até que não vai ser isso não. Tudo que foi mostrado aqui pelo menos foi muito bonito. Mas vamos com a expectativa baixa nesse ponto dos planetas. Todo o resto do jogo parece estar incrível. Mas os mil planetas aí não vamos contar mil de verdade, não vamos contar bem mais baixo aí do que vai ser realmente muito bom. E tem uma coisa que eu estava pensando em off depois, que eu acho que isso daí vai entrar nessa matemática ainda. A gente já sabe como que é a comunidade de modders, de fãs da Bethesda. Com mil planetas por aí já criados, é muito provável que um, dois anos depois do lançamento desse jogo, todos eles estejam com coisas para se fazer, mas feitos por fãs, com mods fodas, mods esquisitos também e tal. Mas isso é uma coisa que tem que entrar nessa conta. Talvez no começo do jogo não vai estar tudo isso lá feito, tudo explorável. Quer dizer, explorável vai estar, mas não vai ter muito o que se fazer em muitos desses lugares. Só que, pela primeira vez, a Bethesda já está dando a base para os modders realmente criarem quase que só o que eles querem ali do zero. Tudo bem, os jogos da Bethesda sempre foram muito modificáveis, o que facilita para os modders e tal. Mas o que eu estou falando é literalmente já ter a área criada. Alguém que quer criar um mod em uma área nova, no Fallout ou no Scaring, tem que criar essa área nova, num mapa novo do zero e tudo mais, tem todo esse trabalho. Aqui, teoricamente, as pessoas já vão ter uma quantidade tão gigante de planetas para escolher. Eu queria criar um mod num planeta de calor, sabe? De temperatura alta. Você vai ter essa opção. Um planeta gélido, um planeta cheio de vegetação, um planeta que seja só rocha. Eu vou colocar um planeta lá que vai ser mega agressivo, que tem ambiente venenoso, um monte de criatura bizarra e tudo mais, e aí você vai se fuder se você for lá. Cara, a possibilidade disso daí com mods vai ser tão incrível, mas tão incrível, que vai ser foda. Enfim, isso aqui já está ficando gigante, então já vamos para o final aí já também. Aqui agora, caras, não mostra tanta coisa não, tá? É mais cenários para a gente ver, instalações, depois vai ter ambientes aí, tudo muito foda, tudo muito bonito. Mas aí, em si... Cara, essa cena me lembrou muito Fallout, essa partezinha em específico do carinha andando ali. é muito igual Fallout. Uns coisas tipo dinossauro, eu estava foda ali também. Mano, está bonito para caramba. Eu acho que vai estar foda, acho. Até então, é o que eu sempre falei, o nego me pergunta de Starfield, já tem uns três anos aí no canal. O que você acha de Starfield? O que você acha? O que você acha? Eu sempre respondi a mesma coisa. Primeiro, eu quero ver. Eu quero ver o gameplay, eu quero ver como vai ser o jogo, eu quero ver o que vai ser. Eu, por exemplo, estava esperando algo muito menor que isso daqui, com todas as promessas que foram feitas. Apreciou uma montanha tão igual Skyrim ali, que estava foda, velho. Mas enfim. Eu esperava muito menos. O que mostrou aqui subiu muito minha expectativa. Eu definitivamente... Eu já ia jogar, mas agora eu quero muito jogar. Eu realmente vou ficar contando os dias até o lançamento. E muito provavelmente vai ser foda Starfield. Para quem ainda não sabe, Starfield foi adiado, não sai mais no final desse ano, vai sair aí no começo do ano que vem, em 2023, no primeiro a metade do ano, não se deu data específica ainda e tal. Mas não está tão longe, vai. Era para estar mais perto, finalzinho desse ano, mas resolveram dar uma polida melhor no jogo, dar uma melhorada lá, corrigir uma pequena parte dos possíveis bugs que a gente vai encontrar lá já. Mas isso até um... Vai, para um jogo grande desse tamanho, é até bom que atrasse um pouquinho mais para garantir que vai ficar bom. Um outro fator interessante, agora saindo um pouquinho de Starfield rapidinho aqui, como eu sei que muita gente que é fã de The Elder Scrolls, né? Está esperando o 6, na contagem, estava cheio de gente na live domingo aí, tudo no desespero, igual eu querendo ver o T6. Não foi esse ano, provavelmente ano que vem, que não vai ter Starfield para lançar mais, aí já vai ter outro foco e tal, mas enfim, eles não iam querer concorrer agora, mostrar T6 e aí tirar um pouco dessa... do hype do que foi mostrado do Starfield agora, né? Então, eles resolveram guardar aí, é provável que no ano que vem apareça. Mas, além disso, a gente tem aqui uma base muito boa. Quando for sair T6, a gente pode esperar NPCs com expressões faciais e com aparência, como que foi mostrado aqui hoje. A gente pode esperar ambientes, com os gráficos que a gente viu aqui hoje. A gente pode esperar características de RPG um pouco mais aprofundadas, como a gente viu aqui hoje. A gente, quando for começar T6, vai ter opção lá. Ah, eu cresci numa vila pequena, eu era só um fazendeiro lá. Ah, eu cresci sendo treinado já para ser um cavaleiro. Ah, eu cresci sendo treinado na arquearia. Ah, eu tinha pitidão mágica e eu estudava com o mago da vila e tal. Ah, eu era um aprendiz de ferreiro. E aí, cada uma coisa dessas daí vai te dando uma habilidade extra. Ah, eu era um aprendiz de ferreiro, então, eu tenho bônus de 15% nas armas e armaduras que eu criar. Vão ser 15% melhores. Ah, eu era um cara que fui treinado para ser cavaleiro. Você vai ter bônus já de armadura pesada, de espada de duas mãos, vamos supor, né? Isso é legal pra caramba. Tudo isso aqui é muito legal. Tudo que foi mostrado, nada pareceu ruim no Starfield. Tudo pareceu sendo um caminho muito bom. Eu concordo com muita gente que falava, ah, Skyrim é muito mais fácil que Morrowind era lá atrás, que o Oblivion e tal. É verdade, tava indo pra um caminho muito simples. Ah, Fallout 4 é muito mais simplista que Fallout 3, New Vegas. É verdade. E agora deram um passo pra trás de novo. Tinham ido demais na facilidade, agora voltou um pouco agora pro RPG. Não tô vendo que o jogo vai ser mega, ultra complexo. Não vai. Eles querem vender pra muita gente também. Mas isso é muito legal, de voltar a ter mais características de RPG. Se a gente for pegar Skyrim, é ridícula as opções de diálogos que a gente tem lá muitas vezes. Por mais que fando que eu seja do jogo, é o meu jogo favorito, mas chega a ser ridícula as opções de persuasão que você tem lá, poucas opções de resolver quests de formas diferentes, muitas delas assim pelo menos. No Fallout 4, isso daí já tinha sido melhorado, que foi o jogo seguinte já, né? Em Starfield deve ser melhor ainda, então tudo vai indo pra frente. Eu acho que o rumo do que foi mostrado pra Starfield aqui é muito bom, e consequentemente pra T6 é bom também. Um detalhe que me falaram ontem aí, que olharam na página da Steam e já tava lá como 100% traduzido pro português lá, legendado, tudo mais, menus, tudo mais, mas dublagem não, tá? Então Starfield não deve ser dublado, eu tava achando que ia ser, porque agora aqui da Microsoft, eles sempre trazem tudo dublado e tal, mas a gente até entende também, porque a gente tá falando de um RPG com milhares e milhares e milhares de linhas de diálogos, então dublar isso tudo é complicado pra caramba. Sim, Witcher 3 dublou e tal, mas cada caso é um caso, provavelmente viram que ia ser complicado demais, talvez não ia valer a pena. Eu acho que o pessoal que reclama muito aí, que até hoje que Skyrim não tem legendas e tal, vai ficar satisfeitíssimo aí, agora que legendado vai ser. Entender tudo que tá ali da história, você vai entender. Mas é isso, cara, o vídeo já deve estar longo pra caramba, porque eu falo demais, fico olhando detalhe demais e tal, mas enfim, vocês estão aqui até o final, porque vocês estão querendo ver isso também. Comenta aqui o que vocês curtiram ou não, eu vi gente falando que não gostou muito do combate, mas, velho, eu meio que já esperava aquilo, é meio que fallout, não ia ser tão diferente assim, teria que ser meio parecido mesmo. Não sei, não sei o que povo tava esperando nisso aí na verdade no combate. Comenta aqui o que vocês curtiram aí ou não, o que vocês acharam legal ou não, o que vocês estão esperando, se agora vocês estão no hype pro jogo sim, ou se não, nem vai ligar muito pra jogar, mas quem sabe se na época, quando isso aí for bom mesmo, depois de ver gente jogando e tal, consiga ter uma opinião melhor, eu já tô na expectativa um pouco aí. Eu não fico entrando nessa de ah, melhor jogo do ano e tal, eu acho isso daí a maior besteira. Se depois sair e for incrível, beleza, a gente só vai saber jogando. Agora ficar na expectativa pra isso não, eu acho que vai ser um bom jogo, isso pra mim já é o suficiente, se for incrível, melhor ainda. Mas enfim, digam então qual é a expectativa de vocês, era só isso nesse vídeo, e até a próxima. Tchau.